O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Estou aqui na conta do Brokezada. Ele ganhou o sorteio dos beats de ontem. Vamos depositar aqui para ele. Cupom PROFIT, 30% de bônus. Vou depositar para ele 200 dólares. Estamos na saga da Blue Fosfor. Eu vou tentar de novo, Broke. Um dia ela vai vir. Está tendo a Blue Fosfor. Está tendo. Vamos querer, mano. Vamos querer. 10 dólares dá exatamente 1%. Não vou esquipar a Red. Vou direto. Vamos ter fé. A chance é baixa. Uma tentativa de 10 dólares. M4 Blue Fosfor é sua, Brokezada. O que foi isso, Gai? A chance é pequena. Então toma, né? Mano, nem precisava dos 200 dólares, Broke. Você ganhou com 10. Do bônus. Acabou o conteúdo. Obrigado aí, Gai. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Ele falou que agora ele quer uma Cobalt Skulls. Tá, vamos tentar uma Cobalt Skulls. Mas antes é legal uns Skip Red, não? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quê? Eu não sabia que ia apagar de novo. Não tinha como eu saber. Ah! Nossa, Gai, eu tentei esquipar Red, né? Não, vamos esquipar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tá bom de Skip Red já. Chegou a M4 Blue Fosfor. Nova de fábrica, quatro mil e trezentos reais. Parabéns, Brook Sada. Mano, vamos na Cobalt já de uma vez. Tô com medo de esquipar my head. Nossa, pior que se a gente tivesse ido, guys. Era dez tentativas, já tinha pago. Ai, se a gente tivesse ido direto. Mas não tem como saber, né, guys? Ah! Agora eu fico naquele sentimento de puta, fiz merda, né? Mas não tem como saber. Não dá pra me culpar também. Imagina se eu tivesse esquipado o Red antes. É, vamos pensar pelo lado positivo. Imagina se tivesse dado a louca em mim e eu falado. Ah, vou esquipar a Red. Aí, pum, pagasse na primeira uma skin de dez dólares. Se eu não tivesse ganhado a Blue Fosfor. Aí. Aí ia ser triste. Guys, agora a gente chegou no valor real depositado, que foi duzentos. Vem que a gente já tá muito na good, mas uma luvinha Cobalt exclusa não seria nada mal. Será que Skip Red é válido? Ah, mano, a gente já aprofitou várias vezes usando a estratégia do Skip Red. Não dá pra tirar o Skip Red pra bosta também, não. É que, mano, não existe uma forma, uma receita de bolo, né? É sorte, mano. É sorte. É sorte. Ai, será que paga mais essa Ranger Red? Mano, se paga isso aqui, vai ser lindo. Nossa, veio de primeira, velho. De graça. M4 Blue Fosfor de graça, porque ainda tava no bônus, né? Aumenta um pouco a chance, Saulinho. Vocês acham que eu devo aumentar a chance? Mano, a gente ainda tem mais oito tentativas. Dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Só precisa de uma pra paga. 929, agora não vem mais não. Vem, 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 vem. Tem que ter fé. Provérbio de agora. Agora é o último tiro de 15 doll. 2, 8, 2. Não veio, guys. A luva não veio. Mas a M4 que a gente queria veio. Veio com muita facilidade, diga-se de passagem. Ai, pega. Mano, essa M4 é surreal de linda. Safira é apelido. O nome mesmo é Blue Fosfor. Muda o cenário, Saulinho. Nossa, essa M4 com adesivos dourados colado nela fica a coisa mais linda do mundo, velho. Pega aqueles adesivos dourados do último Major que teve, que ainda tá barato. Tá lá, parabéns, broquizado. Espero que você tenha gostado muito. Com certeza gostou muito, né? CSGO.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Broquizada. Parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho